Sabe o que nós vamos? Conversar com a careca reluzente do velho continente. É o que? Solta a vinheta, é um giro na gringa. Giro na gringa. Olá amigos da 98, muito bom dia CJ e companhia. A orelhuda voltou nesta terça-feira e também rolou aqui no San Siro um jogão maravilhoso. Algumas zebras, hein? Deu zebras hoje também. O Borussia Dortmund venceu o Newcastle por 2 a 0. E o Shakhtar, hein? Ai, 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 Barcelona perdeu por 1 a 0. Deu zebra aqui, hein? Atlético de Madrid venceu o Celtic por 6 a 0. A Lazio venceu o Feyenoord por 1 a 0. Aqui em Milão, o Mila venceu o PSG por 2 a 1 e continua sonhando com a classificação, hein? O City venceu o Yogo Boys por 3 a 0. E a Estrela Vermelha, hein? Perdeu para o Límpia em casa por 2 a 1. Já o Porto venceu o Antuépia por 2 a 0. E nesta quarta-feira tem mais, hein? Hoje tem mais jogos. Por quê? O Napoli vai enfrentar o União Berlim, né? O Real Sociedade vai enfrentar o Benfica. E o Bayern vai enfrentar o Galatasaray. Já o Copenhague enfrenta o Manchester United. E o PSV enfrenta o Lens. O Arsenal enfrenta o Sevilla. E o Real Madrid, o nosso Vinícius Júnior, Rodrigo e companhia, enfrenta o Braga. E para fechar, teremos o Salinsburgo, que enfrenta a Inter de Milão. E aqui, por falar de Inter de Milão, de Milão é tudo. Andercio Marques. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o homem. Um abraço, pessoal. Um abraço aí, pessoal dos Brasil. Pessoal dos Brasil. Olha lá a foto do homem lá, velho. Nossa, é isso, hein? O homem tá voando, só. Narra pra quem tá no rádio. Ah, pra quem tá no rádio. Ele está com o Tartaruga Ninja ao lado. Ele está com o Mbappé. Rafael Donatello. É, rapaz. Vou falar uma coisa pra você, Andercio. Você está voando. Ele ali na zona mista, pedindo abraço pro Brasil. E tirou uma foto, gente. Tirou uma foto com o Mbappé. E ele agradeceu e elogiou o Mbappé nas redes sociais, falando que foi muito solícito ali na zona mista. Algum jogo te chamou a atenção? Ou... Ou...